O programa Fala Vereador de hoje tem a participação do vereador doutor Mário Milken, ele que está no primeiro mandato aqui na Câmara Municipal de Uberlândia. Vereador, obrigada pela sua participação. Vereador, o senhor é médico e como que foi essa questão da política na sua vida? Eu costumo dizer sempre, primeiro muito obrigado pelo convite, que todos nós temos uma parte política na nossa vida. E o médico em si, ele sempre lida com as pessoas e além do problema da saúde de cada um, ele começa a participar da vida de cada um, dos problemas pessoais, problemas estruturais, de habitação, problemas de a própria saúde, comendo os médicos, uma série de coisas. E você começa a participar efetivamente nisso e passa também a enxergar o outro lado político de todo o relacionamento. E cabe a nós, que já temos contato direto com o povo, modo de dizer assim, cabe a todos nós fazer desse trabalho um trabalho político. Então, eu sempre tive vontade de fazer aquilo que eu sempre fiz, um trabalho social dentro da minha profissão, dentro do meu hospital, juntamente na política, dar mais condições para que esse campo fosse mais vasto e eu pudesse ajudar realmente, assim, mais diretamente essas pessoas. Seu trabalho foi mais intenso para, no caso, para vencer as eleições nesse ano, para ter uma cadeira aqui nesse ano de 2013? Olha, essa é a quarta vez que eu tento, que eu tentei, é uma vaga na Câmara. Todas as vezes que eu participei na política, todas as vezes trabalhei intensamente com meus recursos próprios, ajudas, assim, de patrocinadores, nunca existiu na minha vida. E sempre foi com meus recursos. E o trabalho sempre foi na área social, naquilo que eu faço, naquilo que eu gosto, na assistência médica. E sempre, todas as vezes que eu participei, que eu disputei um pleito eleitoral, eu fiquei como um suplente. E, dessa vez, o suplente mais abrangente, tive a grata satisfação de assumir um cargo aqui. Verador, e também o senhor como médico, é quando o senhor, desde quando o senhor tentou uma vaga aqui na Câmara Municipal, o senhor sempre quis representar a classe médica ou não? As pessoas colocam isso aí como se fosse realmente um fato. Não é. O grande fato mesmo é o trabalho que eu gosto de fazer, que é um trabalho mais assistencialista. Sempre de estar participando, estar ajudando as pessoas. E, logicamente, por você ser médico e você exercer a sua profissão há mais de 36 anos, relacionando com a classe médica, com os colegas, com os hospitais, você passa a ter, também, uma certa influência naquilo que diz respeito às necessidades da classe. Então, a gente representa muito bem e, se Deus quiser, sempre trabalhando em prol dos médicos, mas lembrando que, por trás disso, existe um povo que realmente precisa dessa ajuda. Agora, vereador, o senhor disse que veio para fazer uma política diferente. Que política é essa? Não é que é uma política diferente. É uma política que eu sempre quis fazer, que eu sempre fiz no meu trabalho. É uma política que eu conheço, uma política de abraço, de aceitação, de respeito às pessoas, de entendimento, de confiança, de flexibilidade em várias situações. E, realmente, é muito difícil, hoje, você fazer esse trabalho político, sabendo que, no meio, é totalmente diferente daquilo que você sempre pregoou. Mas, a gente tem levado, com certa responsabilidade, esse entendimento, porque, muitas vezes, você vê a unilateralidade naquilo que é na hora de decidir. E eu gosto de falar sempre em nome do povo. Na verdade, o povo que todos os políticos mencionam é o povo que eu gosto, é o povo que eu respeito. Então, a palavra povo, para mim, tem muita representatividade. Então, não adianta fazer política com boas palavras, discursos, na hora que a televisão está mostrando. Você tem que fazer a política na hora dos seus atos, nas suas ações. E eu aprendi isso na minha vida, na minha vida, trabalhando como médico. Então, o respeito ao paciente é fundamental. Então, esse paciente, para mim, também é o povo. Então, eu trago para cá, para a política, aquilo que eu sempre fiz de bom na minha vida, que é respeitar o cidadão. Vereador, quais são os meios que o senhor encontra aqui no Poder Legislativo para fazer essa política assistencialista? Eu falo assistencialista quando você passa por ponto de, realmente, fazer o trabalho social. Não, nós temos vários aspectos para ser discutido. Nós temos 27 vereadores. Nós temos que fazer um entendimento com os pares da casa, relacionando muito bem com os pares da casa. E hoje, se você fizer um levantamento, eu acho que eu sou uma pessoa bem querida aqui no meio dos colegas vereadores. Então, dentro daquilo que eu vejo que tem necessidade e tem complexidade, eu posso fazer um trabalho pessoal, assim, corpo a corpo, com cada um desses vereadores, porque, em primeiro lugar, eles me respeitam pela profissão que eu sempre tive, pelo fato de eu ser um médico e ter um conceito como médico. Segundo, eles me respeitam pela própria idade, que eu me considero e sou considerado o coroa aqui do Legislativo, o mais velho. E, ao mesmo tempo, a gente sabe conversar, sabe mostrar, objetivar, fazer o parecer daquilo que nós queremos, levar o entendimento do povo para os colegas vereadores. Então, é fácil de fazer uma política igual eu faço, porque é política de entendimento, é de aceitação, de compreensão. E, se eu falar com você alguma coisa, eu quero que você olhe nos meus olhos como eu olho, porque eu quero ver de você a confiança daquilo tudo que eu estou falando. E você passa a ser uma pessoa muito importante na minha vida. Agora, vereador, como é que é esse trabalho, o senhor no gabinete, com a população? Bom, dentro daquilo que nós temos, assim, de receptividade, é muito boa. Eu tenho uma equipe de assessores que é ligado, pessoas experientes da política, que já trabalharam como assessores, pessoas, administradores de empresas, vários, dois ou três administradores de empresas, pessoas de idade de 40, 50, 55 anos, 60 anos, pessoas que já têm uma vivência de contato com a população. Então, gente que faz o trabalho que eu quero fazer. E as pessoas que nos procuram no nosso gabinete, encontram ali, sim, um entendimento, um atendimento, principalmente na área da saúde, com respeito. Ninguém deixa de ser atendido. E, logicamente, nós temos uma palavra só lá dentro. Chamou obediência e falou, faz. Não falou, não faz. Vereador, o senhor enfocou, até mesmo dentro da sua equipe de assessores, essa questão de, dessa idade mais avançada, 40, 50, 60 anos. E o senhor também, parece que o senhor tem uma ideia aí focada, um atendimento especial aí para os idosos. Isso foi materializado na questão de um pedido de indicação ao prefeito de que uma das UPAs seja destinada aí para os idosos. Por que o senhor fez esse pedido? Bom, exatamente isso. Primeiro, nós já falamos, sou de uma classe médica, eu tenho 65 anos, lido, já lidei a vida inteira, desde criancinha e recém-nascida até idosos, e isso é o problema fundamental da saúde de cada um. Nós, praticamente, há um ano, primeiro ano de mandato, por ser inexperiente ou não como legislador, mas nós temos o conhecimento médico, nós sabemos das grandes necessidades. Três projetos nossos passaram na casa e foram aprovados, os que puderam ser aprovados, muitos foram rejeitados, mas, basicamente, aquilo que nós estamos focando no final desse primeiro ano é a indicação na criação do ambulatório médico no CEAID para os idosos. Já existiu, então nós queremos que volte a funcionar o ambulatório no CEAID para os idosos. Nós queremos cuidar dos idosos lá no CEAID. Nós temos diversões, nós temos de tudo para eles, preparo físico, piscina, mas nós precisamos de um médico, um ambulatório médico, para acompanhar os seus problemas pessoais, de saúde de cada um. E também fizemos uma outra indicação ao Executivo, que é na formação, na criação das UPAs, que já começaram, que uma delas fosse referência ao idoso. É importante isso, porque o idoso, muita gente fala do idoso, fala em estacionamento para o idoso, fala em deixar a vaga no ônibus para o idoso, que nem sempre acontece, estacionamento que nem sempre acontece. Muita gente fala do idoso, muito bonitinho, mas, na prática, logicamente, as coisas não estão acontecendo. Então, o nosso idoso, hoje, tem que ser cuidado. A nossa cidade, de acordo com o nosso prefeito Gilmar Machado, é uma cidade educadora, mas vai ser uma cidade que vai criar o ambulatório médico do idoso, que vai criar uma UPA, especificamente, para cuidar do idoso. É extremamente importante, porque nós temos que ver o nosso presente e o nosso futuro. Então, as pessoas acham que o idoso não tem essa participação efetiva na sociedade, muito pelo contrário, ele tem uma participação muito boa. Continua, muitos idosos que chegaram à idade de 60 a 65, bons para trabalhar, bons para resolver problemas, bons para participar de empregos que vai direcionar, fazer uma série de coisas, mas precisa, ao mesmo tempo, fazer um acompanhamento médico da sua saúde. Nem todo mundo tem um plano de saúde, um plano médico de saúde. A maioria, não. Então, o nosso sistema público, nós temos que abrir exceções e levar a esses idosos uma qualidade de vida muito importante em referência à saúde. No caso, esse pedido aí do atendimento ambulatorial dentro das CEAIs, são específicos ou são para todas as CEAIs de Uberlândia? Todos os CEAIs que existem em Uberlândia vão ter um ambulatório médico para o idoso. É importante que o idoso participa praticamente quase que o dia inteiro em cada CEA que ele vai. Então, se ele está lá, ele tem que ter um ambulatório médico. Isso já foi falado pelo prefeito Gilmar dessa indicação nossa. Foi muito bem aceito pelo prefeito. Achamos bom. Falamos diretamente em uma reunião que nós tivemos com ele. E todos os CEAIs têm que ter um ambulatório médico. Se você caminhar nas unidades de atendimento integrado que é a ZUAI, você chega lá, à madrugada, ou qualquer hora do dia, tem uma fila enorme e a maioria pessoas de terceira idade. Então, isso não é bom. Isso não é saudável. Uma pessoa sai cedo da sua casa, seja aposentada ou não, para ir procurar um atendimento médico, uma consulta médica, um exame laboratorial, ele fica na fila durante muito tempo. Vai à madrugada, fora, e passa o dia, e está na fila. Então, nós temos que começar a fazer esse trabalho. Eu falei hoje na televisão, ao invés de ficar no papel, que nós levamos à prática. Todo esse trabalho efetivamente relacionado com o idoso, que é a terceira idade, nós temos que ter um cuidado especial. E esse trabalho, e esse vereador, esse doutor, começou esse trabalho agora, e nós vamos levar esses últimos tempos de mandato, fazendo esse trabalho, especificamente para a criação de uma saúde boa. Agora, precisaria de quantos médicos, por exemplo, por cada CAI? Aí, no caso, nós teríamos que pegar a Secretaria de Saúde junto com o secretário Almir, o prefeito, o vice-secretário, que é o Tião Elias, nós fazemos o estudo. O ambulatório vai comportar um ou dois médicos, todo dia, de dois em dois dias, como é que vai ser? Então, é um trabalho que nós temos que levar. Tem que planejar. Até o secretário, fazer um planejamento. Tem médicos? Tem. Nós temos que levar a geriátrica para lá, nós temos que levar enfermeiras para cuidar dos médicos. Então, nós temos que começar com esse trabalho, primeiro, valorizando a classe do idoso. E, logicamente, um trabalho efetivo nosso, pela nossa experiência, diretamente à secretaria, para poder dar uma ajuda naquilo que for necessário. Ok. Vereador, o nosso programa já está chegando ao fim, mas eu gostaria que o senhor falasse sobre essa lei que instituiu o Dia do Gari. Por que o senhor fez esse projeto também? Bom, o Dia do Gari parece uma coisa assim de não tanta expressão, mas é um compromisso que todos nós teríamos que ter com essas pessoas que trabalham dia e outurnamente, na chuva, no sol, com alegria, levando as nossas ruas, as nossas casas, um calor, uma brincadeira, uma alegria muito grande, naquilo que precisa de recolher o lixo. Existe no Brasil já o dia institucionalizado o Dia do Gari, mas no município não existia ainda. Então, nós fizemos esse projeto para instituir no município o dia 16 de maio, que é o Dia do Gari. É extremamente importante que nós viemos apenas abraçar e saudar essas pessoas que trabalham, e nós vamos festejar. no dia 16 de maio pode se preparar. Nós estamos preparando uma festa para o dia 16 de maio, que é o Dia Municipal do Gari. Nós estamos preparando uma festa para eles e vamos contar com toda a equipe de vereadores, assessores, o executivo e as pessoas que realmente o próprio empresário da cidade vão nos ajudar nesse trabalho. E são pessoas que elas geram qualidade de vida para toda a sociedade, não é verdade? Mas você imagina se você na sua casa vai mexer no lixo ou na sua casa, no resto, você tem um certo cuidado ou uma série de coisas. Imagina esse povo que mexe com todo tipo de lixo. Esse pessoal tem que ter realmente um respeito, tem que ser saudado todos os dias. Então a maioria das vezes quando eles passam na rua você vê muitas pessoas saudando, levando comida, mantimento, calor para eles. E esse trabalho desse vereador da nossa equipe vai ser efetivado sempre no dia 16 de maio. Ok, obrigado vereador pela sua participação. Um abraço, muito obrigado. Esse é o Fala Vereador de hoje. Fala Vereador